Fala galera, estou começando mais um vídeo aqui no canal Oi galera, hoje eu estou trazendo o jogo Free Fire Hoje eu vou ver se eu consigo matar 10 pessoas no total Então vamos lá, vamos começar o jogo aqui Fala, Fala, Fala Se eu não conseguir matar 10 pessoas, eu vou tentar matar 5 Fala, Fala, Fala Fala, 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 Fala Vou parar em pé Vou pulando Vou pulando Já desci aqui galera Vou procurar arma aqui Já achei uma bolsa aqui Não gosto desse facão aqui não Um capacete aqui Fala 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 Matei um aqui já. Matei outro ali. Caramba, acabou a munição, caralho. Merda. A internet tá ruim. Não tem nenhuma arma aqui, mano. Não tem nenhuma arma aqui. Caralho, mãe. Pra gente, porra, merda. Merda, mano. Caralho. Matei, matei. Deixa eu dar o quinto. Matei. Matei. Colete. 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 Caraca, mano, eu morri aqui Mas se gostou, deixe o like aí E a meta do like vai ser 10 likes, mano Se você seguir até aí Eu sei que é difícil, mas Vamos tentar, né? Então, falou